Música Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Não me pergunta porque que eu tô sentado em cima da cabeça de um cara E porque tem um outro cara sentado em cima da minha cabeça Isso não faz sentido nenhum, mas beleza Não sou eu que tô controlando, tá? É o carinha de baixo que ele anda Eu simplesmente posso girar aqui e observar o cenário Vamos escolher outra pessoa pra me montar Quem que eu vou montar? Vou montar em você, ó Vem aqui, beleza, tô em cima dele Leva pra passear aí, vai Mostra o servidor aí pra galera, vai, passeia Tá, enquanto ela anda aqui, vocês vão vendo o cenário Eu vou mostrando as coisas pra vocês Olha, tem um menu de opções aqui Eu deixei o montar ativado, ou seja, eu posso montar nas pessoas Elas podem montar em mim, como se fosse um cavalinho Tem a opção de velocidade, a opção pra você voar Dá pra você escolher tudo, aqui tem salto duplo Tem a visibilidade também, que você desativa os caras Eita, buguei Nossa, buguei Deixa eu ativar de novo Tá, agora eu vou ficar caindo, assim Deixa eu ver Ah não, só bugou ali E o legal é que dá pra você montar em cima do cara Se ele montar em cima de outro cara Você fica se montando e faz uma pilha gigante de nego Vamos fazer geral subir aqui, ó Já tem quatro na pilha Caraca, véi, é muito louco isso Pena que o último carinha da pilha lá tá FK Então acho que tu vai ficar parado aqui, vai parecer um poste Cinco na pilha? Olha só que maneiro Ah não, véi, tá muita zoeira isso Sai, sai, fora, solta, solta, solta Por que eu não tô conseguindo sair? O cara me colou aqui Sai, 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 sai Quando eu aperto shift eu deveria sair Tá, não funciona Olha só Olha que legal, apertando shift na cabeça do cara aqui Solta, aí, sai, beleza Vamos entrar aqui no servidor Olha, tem dois tipos Esse aqui que tá offline Mas eu fiquei sabendo que vai ser um servidor modo sobrevivência Mas aquele tipo bem vanilla assim Sem muito plugin Bem pouca coisa editada Com headstone, nether Tudo ativado, essas paradas aí Então esse aqui é pra quem gosta de jogar assim Tipo no single player Mas pra jogar com os teus amigos Você vai ter esse servidor aqui Mas não lançou ainda, eles tão fazendo O que eu posso mostrar pra vocês é esse aqui O modo full pvp Então vamos entrar nele Tô aqui dentro Eu já tô com um negocinho encantado aqui O que que é isso? Chave caca níqueis Tá, eu acho que o cara tá jogando no notebook Não tem a ser cedilha, né? Tá, tem sorte no marx E adquira no barra vote Use para conseguir pilhagem Tentando a sorte ao tentar conseguir vir três itens iguais Tá, mas aonde que eu uso isso? Barra warp caca níqueis Deixa eu ver Tô aqui já Chave do caça níqueis Tá, aqui tá certo Usado abaixo Consiga chave votando Ou encaixa Blá, blá, blá O que que eu faço? Rodar Granito polido Fichas Suas fichas? Tá, tem uma aqui, né? Cancelar Vamos rodar O que será que eu vou ganhar? Opa, consumiu minha ficha aqui Ah, tem que rodar Como que eu rodo? O que? Rodou? Granito polido Ué O que que tá acontecendo aqui? Eu acho que já foi já Eu acho que eu dei azar mesmo Ganhei só um granito Aqui tem uma caixinha Eu tô achando Só que essas que eu tenho que usar aqui Escolho a de time Como assim time? Então tá, deixa eu pensar Qual time que eu escolho? Vermelho Esse aqui é dez vezes mais Mas a chance de ganhar é muito difícil Essa aqui você tem Pode ganhar o dobro, né? Do prêmio Mas a chance é bem fácil Claro que eu vou escolher o vermelho, né? A cor da redstone Por mais que seja difícil Vamos vermelho E vou apostar 100k Eu posso ganhar 1kk Só que é bem difícil Vamos lá No time vermelho Você só pode apostar 100kk Ah, então não dá Vamos tentar no verde, então Vamos apostar aqui Será que eu vou ganhar ou vou perder? Nossa, aí é só Tá rodando Tá rodando ali Vai, parou no verde Passou Parou Para, para, para Para aí no verde Nossa, eu não acredito Ganhei Ganhei, menino 200k ali, ó Pra mim, ó Já comecei lucrando, velho Aí sim Vai apostar de novo Porque eu sou hard Vou apostar 100k Agora eu vou apostar Vamos ver aqui no amarelo 100k no amarelo Ah, só pode 10kk No azul, então Azul 100k Beleza Tá rodando Agora eu tenho que parar no azul, hein? Vamos lá Vamos fazer grana aqui Rodando tudo Na verdade eu acho que nem Nem é essa chave aqui Eita Azar brabo Só que na verdade Nem gasta chave Aqui não é Pra você gastar chave É pra você gastar a money Ou tentar ganhar a money É só pra isso E olha o tanto de gente Que já me achou aqui Deixa eu mandar um oi pra eles Hoje eu tô com tag Youtuber Mais Mais Aqui Aí os caras já veem Já corre atrás de mim E essas key aqui Vou gastar elas no warp caixa Tá, tem várias caixas Tem a da armadura De spawner De permissões Tem algumas key pra vender Tem aqui Key VIP Key de vote Diária De spawner Em breve Tá, tem várias key Eu não sei como eu consegui Essas key aqui Então o que eu vou fazer Vou dar presente pra vocês Olha Não quero nada Não sei como eu peguei essas key Peguei aqui kit inicial Aqui que veio Picareta boa Veio aqui um monte de coisa Pra mim começar E veio um papelzinho Do info Deixa eu ver Barra info, né Barra info Tá aqui Informações básicas Nossa, quanta coisa que tem Informações de spawner Informações de spawner Informações VIP Como jogar isso Novidades É claro que eu não vou ler tudo isso, né Porque quem veio ver meu vídeo aqui Veio pra se divertir Não pra ficar lendo Quem quiser ler Vai pra escola E caso você queira jogar no servidor Eu recomendo você ler aqui Mas pra quem tá vendo o vídeo aqui Eu não vou ler, né Claro que não Mas tem várias informações Bem legal Eu vou mostrar algumas Mais importantes pra vocês Eu vou dar o pós-presente Pros caras aqui, ó Acabei de perder meu kit inicial Acho que só dá pra pegar Uma vez na vida Isso, se duvidar Não, cada sete dias Dá pra pegar Beleza, uma semana Kit rank up Olha só Todos os kits que tem aqui Acho que o último kit É o encantador aqui O 15 Aqui tem os kits VIP Olha só Tem o kit mago Bárbaro Feiticeiro Paladino E monge São os cinco tipos de VIP Que tem ali Olha só Ali no tab Tá aparecendo alguns deles Deixa eu ver aqui O que mais que tem Kit outros Kit redstone Kit breve Kit construtor Nossa Olha o tanto de caixa Que me deram Muita key aqui Acho que tem algum staff Por aqui Não tem Deve estar de barra ver E o kit redstone Não dá pra pegar Ah, o melhor kit Não dá pra pegar Tá Tem o key diário aqui Vamos abrir Será que eu vou ganhar Acabou já Nossa Ganhei muita redstone Ganhei muita coisa de redstone Aí sim Aí eu curti O que mais que eu ganhei Ganhei key de spawner Na key diária Vamos abrir Abre, abre, abre Opa Olha os spawner Blaze Legal Consegui creeper E pigman Olha Creeper é bem raro Pelo que parece Eu consegui vários aqui Tem aqui Key de permissões Vamos abrir umas dessas Pra mim ver Cadê a de permissões É aqui né Essa aqui Vamos abrir O que será que eu ganhei Ué Cadê Ah eu ganhei Key VIP aqui E que permissão Eu ganhei Eu não sei Mas só sei que eu dobrei Minhas key VIP Porque eu abro aqui Vamos abrir aqui Abre, 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 abre Abre tudo Acabou Ganhei cheque Nossa A dinheirinha aqui pra mim Já somou ali na minha conta Ganhei cheque de 25 mil também Não é tão bom Deixa eu abrir aqui O que mais que eu ganhei Cap Espadinha Afiação Empilhagem Olha que bom Ganhei outra picareta inicial E ainda tem a key de vote E a de VIP spawner Essa deve vir spawner bom Deixa eu ver o que que vem Spawner de Wither Mano O que mais que vem Spawner de Golem Nossa Tá muito bom Esse spawner daqui Esses spawner de VIP é bom Na moral Aqui Última key A key de vote Qual que é Essa aqui Deixa eu abrir essa aqui Ganhei mais 3 key de spawner Que é dessa aqui Você vai ganhando key Vai pra outro E tá Acho que acabou Eu tenho que colocar esses spawner aqui Pra gente farmar E olha só Daqui a pouquinho eu vou explicar O que que é isso aqui Olha só o mapa desses plots Olha que lindo Tudo bonitinho Parece aquelas casas da China né Com essas árvores Essas construções Olha só que lindo Tem ponta aqui Tem florzinha Matinho Nossa Tá lindo os plots Nunca tinha visto um servidor Com um plot igual a desse Tá sensacional Vou pôr os spawner aqui Pra não stormar Pior que o Wither Acho que vai ter que estar escuro Pra ele nascer né Então deixa eu cavar aqui um pouquinho Será que aqui já vai nascer? Ué Só pode usar o spawner do Wither Da camada 50 até 0 Ah Então faça um lugar fechado Ah Legal Tá na camada 59 Vamos ter que descer mais então Aí prontinho Abri um buraco aqui Não foi a staff Que pegou E colocou o Dewar de Jit Vamos testar O spawner do Wither aqui Spawnou Depois que o cara Tampou ali Magicamente Que não fui eu Que coloquei essa tocha também Aquela lá também não Nem aquela Não tem uma staff Invisível aqui Fazendo as coisas pra mim Era pra você ficar invisível Cara Sai 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 Tá deixa eu pegar minha espada De afiação e pilhagem E vamos farmar o Wither Nossa mano Tão farmando o Wither Que legal velho Primeiro servidor que eu vejo Com uma farm de Wither Que funciona pelo menos Vamos matar aqui Vamos matar Vamos matar Mata Matei Dropou estrelinha Dropou 0 estrela Eita que loucura que foi essa Vamos matar mais um Pra ver se vai dropar É que eu tô com pilhagem Ah eu não sei se dá muito certo Mas eu consigo matar o Wither bem rápido Tô com afiação 10 Então é facilinho matar ele Vai morreu Consegui 0 estrela Que loucura velho Vou comer umas capas aqui Porque eu tô com fome Eita Creeper Será que ele vai explodir? Será que você vai explodir? Ou você não explode? Tá bom Pelo menos isso Ele não tá explodindo Bom sinal Dá pra farmar Creeper aqui Conseguir pólvora Seria bom se eu tivesse um pote de força Dá pra matar esses Wither rapidão Será que tem mercado aqui? Barra mercado Redstone Poções É onde? Aqui tem spawner Olha só o preço dos spawner Que os caras tão vendendo Eu já tenho vários aqui Olha onde será que tem poções aqui Queria comprar uma pra testar Ah não sei Aqui potes Não tem nenhuma pote à venda Tem que formar assim mesmo Deixa eu botar todos os meus spawner aqui ó Posso tentar mesmo Vamos botar isso aqui também Esse aqui Aqui tem mais Nossa tô muito bom aqui Tenho muita coisa nesse servidor Olha Já começa daquele jeito Bem a apelação Olha os Creeper que bonitinho Rodando aqui dentro Que lindinho Parece tão inofensivo Aqui também é bom que mata vários mobs de uma vez Quer ver? Golem tem 7 Deixa eu matar um aqui Olha já foi pra 4 Vou matar esse aqui também Já foi pra um só Vou matar esse aqui Daí vai pra 0 né Aqui tão me chamando pra x1 Ixi velho Cara pior que eu tô sem nada E olha Tá tudo zerado os drops aqui Deve ser porque eu tô com o inventário cheio Tem alguma loucura aqui acontecendo comigo Eu achei que era só com o Ita Mas deve tá bugado Bom que o dono tá ali né Ele já pode arrumar Provavelmente quando eu postar esse vídeo Ele já vai ter arrumado O cara já vai trabalhar nisso Só o Blaze e o Creeper Tá funcionando O resto tá bugado aqui ó Tá tudo zerado os drops E o cara que me chamou pra x1 aqui Cadê? Como que eu aceito? X1 barra baú Tá aparecendo? Barra vender dropper Vendeu aqui olha só 102 demônio É bem pouquinho Pouca coisa Mas também eu nem farmei muito Fiquei sabendo que aqui tem barra baú Olha só Eu tenho baú 1 e baú 2 Posso tacar aqui meus itens de redstone Pra não ficar ocupando espaço Tem gente me pedindo TPA Vou aceitar uns TPA dos caras aqui Pra eles poderem farmar na minha mob trap E aí carinha beleza? Tacar minha skin Aí sim hein Pode farmar Pode farmar Opa ganhei até spawner dele O que será que é? Spawner de Wither Não precisa não Já tenho 2 Obrigado mas eu não quero Tá e o que que são essas parte 1 Até a parte 12? Olha Aqui onde tá vermelho É que não tem nada Aqui onde é parte 3 Parte 4 Que tá verde embaixo É porque eu vou precisar De algum item Pra demonstrar pra vocês Aqui o servidor Foi tão dedicado Que olha o que eles fizeram pra mim Um barra nerdstone Se eu digito isso Aqui tem parte 1 Parte 2 Parte 3 4 Tem tudo organizado Pra mim poder falar tudo 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 sobre o servidor Pra vocês Deixar bem explicado Pra vocês virem aqui Já saber jogar É claro que eu não vou ler tudo isso né Porque como eu falei Você não veio aqui Pra ficar lendo o textão Aqui não é biblioteca não Aqui você vem pra se divertir Passar o tempo Então o que que a gente vai fazer? Parte 1 Deixa eu ver o que que tá pedindo Tá pedindo pra gente ver A Warp Mina Pegar o kit inicial Barra Rank Upe Essas coisas aí que vocês já sabem Warp Caixa Eu já mostrei Só faltou mostrar a mina Essa Warp eu não mostrei ainda Olha aqui como que é a mina Tá aqui A mina de lápis Só que é lápis em bloco Eu deixei a picareta aqui Vamos minerar um pouco Olha a minera é rapidão E essa mina é o contrário Você minera bloco E vem em minério Tem servidor que você minera em minério E vem em bloco né Aqui compacto automático Aqui ela é descompacta pra você É bem louco o bagulho E aonde que eu vendo isso Que eu não sei Aonde que eu vendo Deve ter alguma plaquinha aqui Que vende O cara tá falando pra mim No Barra Loja Que tem alguma coisa pra mim lá Vamos ver Tô aqui Warp Loja Cadê o cara? O que que tem aqui? Ah Adquira Nossa Aqui tem a maçãzinha da morte Trocador O que que se troca? Tijolinho Com ferro Por Pela maçã bolada Nossa Olha essa maçã Ela te dá coração Esse Dá regeneração Resistência Fogo Absorção Tudo É uma maçã muito boa Só que também precisa Algumas coisas Pra comprar ela Aqui ó Tem essas opções Warp Troca Esse item Adquire matando Blaze Esse aqui Matando Pigman Ah você consegue Farmando esses drop Então Legal Aqui a gente tem a loja Dá pra vender Estrela do Nether Blaze Os itens Dá pra vender Tudo aqui Ou por aquele comando Que eu já mostrei Barra vender drops Aqui Olha Aquele mesmo bioma Dos plot A decoração Bem bacana E tá aparecendo Barra parkour ali Vamos lá Vamos lá GG Tô aqui dentro já Parkour Conte todos esses malucos aqui Será que eu consigo ganhar Eita começou Tá todo mundo invisível Legal Assim ninguém vai atrapalhar ninguém Olha Tô aqui já Nossa Os caras já tão lá na frente Que que é isso Os caras são muito ninja Eles tão fazendo sem parar Eu tava com medo de cair E não poder voltar Mas é que você pode voltar Então não tem problema Vamos rapidão mesmo Vai Vai Ai Ai consegui Boa Passou aqui Passou aqui O cara já ganhou O cara é ninja mano Parabéns Andando Nerva O cara ganhou GG pra ele Olha que spawn Que legal Tem uns trenzinhos ali Onde que eu caí Ah eu caí Dentro daquela caixa lá Que eu comecei o vídeo aqui Tá e como que eu saio daqui Eu tô preso Tô preso Deixa eu ver as warps Que tem Pior que eu tô invisível ainda Vai demorar um tempinho Tem o arp eventos Tem o arp loja Arenas Informações Baú Na verdade eu nem preciso ir Nas warps Porque tem tudo aqui No barra nerdstone Todas as warps Devem estar por aqui Parte 2 Plot alto Warp loja Barra help pop Ali Caso você tenha alguma dúvida O ajudante te informa Barra info Já mostrei tudo isso Então dane-se Parte 3 Barra cheque Barra converter Será que eu posso Converter o meu money Em papelzinho Vamos tentar aqui Converter 10 mil Olha só Que louco Eu tenho um cheque De 10 mil Eu posso chegar E ir pro cara Olha Tô aqui ó Presente pra você Um cheque de 10 mil Não mas sai que esse cheque É meu Já roubou Tá vamos sacar aqui Um coin então Tô Cheque de um coin Pra você ó Pode comprar lá Meio pastel de frango Você consegue comprar com isso Cara é muito legal Você pode pegar Um cheque aqui De um milhão Se você quiser Olha só Cheque de um milhão Aqui Claro que eu não vou dropar né Vou usar em mim de novo Aí ele já volta pra minha conta Que top Primeiro servidor que eu vejo isso De cheque Que você pode sacar assim Tem um barra converter Que é pra XP no caso Vamos ver 10 de XP Tá aqui ó 10 XP Vou atacar em mim de novo Bem legal velho Esse sistema Gostei Você pode guardar teu dinheiro Em baú assim Fazer troca Com os outros jogadores Bem legal mesmo Ainda bem que tem o barra Nerdstone Senão eu nunca ia descobrir Que tem um comando Chamado barra cheque Aí aqui tem barra comprar baú Tem esse aqui também Barra buff Deixa eu ver Buff de combate Custa 10 mil coins Buff de trabalhador Fica com pressa Custa 10 mil coins E dura um minuto É tipo uma pote Que você compra Entendeu Vou comprar isso aqui Olha Funciona mesmo Você fica ali com os pote Pra ir pra EVP Bem bacana esses comandos Tem mais o que aqui Barra comprar baú Você pode comprar baú lá Pode ter até 36 Deixa eu testar Barra comprar baú Precisa de um milhão Pra comprar um baú Eu vou comprar aqui Só de teste Vamos ver Comprei um baú Será que vai ter 3 baú aqui Barra baú Tá aqui ó Tenho 3 baú já Legal Você pode ter vários baú aqui Se você for player normal Só pode 3 E dependendo do teu VIP Pode ter até 36 Aí na parte 4 É o barra ferreiro Agora a gente vai começar A usar os itens dos plot Olha só Na parte 3 eu já pulei Mas é o XP e o check Deixa eu pegar essas coisas Pra mim aqui Parte 4 é o ferreiro Olha só o que eu tenho XP Tem umas armaduras aqui Dos VIP E elas estão danificadas Então a gente vai reparar ela Você dá o comando Barra ferreiro Você nasce aqui Olha só Tem a plaquinha aqui Editada Bonitinha Escrito ferreiro Esse é um servidor Bem feito velho Muito bem configurado As coisas Assim que você digita Barra ferreiro Pra dar tutorial Não, não quero tutorial Vamos pegar e reparar Direto aqui Pior que eu não sei Como que faz É aqui que põe Como que eu reparo Eu não sei Preciso de um tutorial Tá, como que funciona Você vem aqui Coloca todas as armaduras Aqui Pode não parecer muito Mas aqui tá vazio Aqui onde tem vidro Você não pode pôr os itens Você põe aqui Clique aqui pra reparar Olha Vai custar 5 mil de XP Eu tenho Então eu vou clicar aqui E olha só Aqui Tá trabalhando Reparando Olha a mágica Legal Reparou tudo Topzão E consumir o meu XP Aqui embaixo Gostei Esse sistema aqui Bem bolado Bem feito E olha Vai limpar os drops Daqui a pouco E aqui tem umas construções Muito loucas Olha só o spawn Desse servidor É um spawn Bem feito Bem decorado Tá muito legal Esse servidor Tô gostando de ver O que mais que a gente tem No barra Nerdstone Parte 5 Almas Deixa lá no meu plot Vamos ver o item Que ele separou pra nós Parte 5 Uma cabecinha de um cara aqui Tá bom Naruto Barra almas Vender Beleza Vendi por 20 almas Agora o que que eu faço Barra Nerdstone Me ajuda Barra almas Shop Pra você comprar Comprar uma kei de spawn Por 5 almas Ah legal Você compra as kei Usando almas E essas almas Você pega das cabeças Dos caras que você mata Indo pro PVP Tá Parte 6 O que que tem aqui Tem uma de cada kei Que o cara reservou aqui pra mim É aquelas kei que eu já abri Então nem vou abrir de novo Parte 7 Euro E cheque Euro Eu acho que é tipo cash Aqui Ah Acho que eu saquei Deixa eu ver Como que eu faço pra depositar isso Barra super loja Tô aqui na super loja Aqui você clica neles Troca teu euro Por euro Ah tá 10 de mil Você troca por um de 10 mil Aí com 5 de 100 mil Você compra um machadinho desse Ou com 5 de mil Você consegue comprar Uma kei de permissões Ah por isso que eu não podia pegar O kit redstone O kit redstone É uma das permissões Legal Eu achei que tava bugado Mas na verdade é que você precisa ganhar Essa permissão Pra daí você poder pegar Também tem outras permissões Tipo Barra compactar Barra craft Barra plot Visite Barra fly E outras coisas Só que eu não vou poder comprar Só tenho um de mil Precisa de 5 E eu tenho um outro de cheque aqui Deixa eu ativar essa grana toda em mim Tava escrito ali Barra banco Deixa eu ver o que esse banco faz Aqui você deposita coins Deixa eu ver Quanto que eu vou depositar Vou depositar um milhão aqui Confirmei Beleza Agora barra sacar Pra pegar o dinheiro Aqui é o sacador Olha aqui o mexicano Saco somente daqui 5 horas Vixe vai demorar Legal O cara confiscou um milhão meu Só vou poder pegar daqui umas 5 horas Olha O cara falou barra loja Só que eu vi errado É barra loja Arroba victor15 É pra ir na loja dele Só que não tá indo Será que é assim? Por que que não vai? Bom O cara quer que eu vá na loja dele Mas não dá Vamos dar TPA nele Pra ver o que que ele quer Aqui print Não sei o que Pode pegar spawner de golem Olha O cara deixou um golem pra mim Legal velho Valeu pelo golem Mas não quero Aqui é o plot dele Olha só o que ele escreveu Hashtag 200k E aqui tá escrito like Olha Pode dar o like no vídeo velho O cara que falou Não fui eu não Ah Também o cara é cheio dos spawner aqui Olha só o tanto que ele tem Ele tá pedindo pra mim assinar Deixa eu assinar pra ele Por isso que tem uma placa aqui O cara já é espertinho né Vamos vir aqui O que que eu vou assinar Tô sem ideia Vamos botar isso aqui mesmo Nordstone passou aqui Olha só o tanto de gente Que já me achou aqui E aí galera Beleza Tava precisando de uma comida Será que alguém de vocês tem? Os caras me droppou redstone Mas eu queria comida agora Pra falar a verdade Toma um presentinho pra vocês Muito obrigado pela redstone Vou grifar tudo o teu plot com redstone Carinha foi mal Mas vai ficar bonito Tô decorando ele pra você Aí olha só como já ficou bonito O plot dele Agora sim E eu tenho muita coisa pra fazer A gente só tá na metade do vídeo Nossa Tem que correr agora Barra plot h Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem A gente parou na parte 7 né A parte 8 aqui é Barra arenas Barra x1 Barra clã x1 Olha Dá pra ir x1 de clã Várias pessoas de uma vez Tá em manutenção Mas tem o barra caçador Arena pra você caçar as baús Onde tem baú espalhado Blá 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 E tem pvp na arena Aqui parte 9 Barra encantar Aqui livro de xp Seu money Meu xp Nossa tem muito xp Vamos comprar livro então Ah eu posso comprar o livro que eu quiser E olha só Tem livro bom Livro de trap Vou comprar um desse pra mim ver Olha só Tem esse aqui Efeito de wither No seu inimigo Vamos pegar um aleatório aqui Não sofra o efeito da trap Esse aqui é o contrário desse Aqui tem esse aqui Solta um raio em seu inimigo Chance de tirar alguma parte da armadura do seu inimigo Quando você bate nele Ganha absorção quando tiver com pouca vida Dá veneno no seu inimigo Tem muito livro legal aqui Pena que eu não vou conseguir testar agora né Será que eu posso pôr aqui? Deixa eu tentar botar na minha armadura Onde que eu coloco? Ah esses aqui só dá pra me pôr na espada Deixa eu comprar alguma coisa aqui Que dê pra pôr na armadura Esse aqui ó Esse aqui dá Vou botar aqui Beleza Encantou Olha deu certo já Tá funcionando Vamos comprar esse aqui ó Anti explosão Esse aqui é de pôr na armadura né Botei aqui Legal Já tem aqui também Cara que top velho Gostei demais desse sistema Tem muito encantamento novo aqui Que você pode comprar E botar nas suas coisas Esse aqui é pra pôr na espada também Só que eu tô sem espada Agora na parte 10 É o arp correio Ah você precisa ser VIP Ou precisa ser rank guardião Que é o último Pra você vir aqui pegar seu presente diário Tá não sou nada disso Não vou poder pegar então Agora a parte 11 é o barra eventos Aqui olha só Tem esse evento aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tem tudo isso de evento Tem evento novo aqui Esse aqui eu nunca vi Não sei como que é também Nem quero participar desse Mas também tem o dia E o horário que ele acontece Também explica como que você joga Cara é um servidor muito bem feito Imagina tanto de trabalho Que não deu pra fazer um servidor assim Não sei como que só tem isso de jogador aqui Sério Servidor é muito top Muita coisa Esse é com certeza o servidor menos simples que eu já vi É muito complexo Tem muita coisa pra você fazer aqui Ainda bem que os cara fez um guia aqui pra mim Senão nunca que eu ia lembrar de tudo isso Olha aqui Última parte agora VIP Cash Acho que é mais baratinho isso aqui Mensal do Gold 5 de Cash Cash eu não sei se é dinheiro Ou não Acho que deve estar escrito aqui no Barra Nerdstone Com seu Cash Compre VIP na loja Cash E eu tô com 150 de Cash Que setaram pra mim Então o que eu posso comprar? Posso comprar item Cash especiais Machado básico Espadinha Olha que encantamento bom Tem encantamento Kill Aura na minha espada Eu vou comprar uma dessa Na moral Olha até apareceu aqui Que mais que dá pra mim comprar Deixa eu ver Posso comprar spawner de Wither Custa 3 de Cash Posso comprar aqui de spawner Posso comprar uma farm de Cacto Pronto Deixa eu tentar comprar Pior que eu tô sem Cash Tá Agora vim a parte mais legal Eu vim aqui testar a espada com Kill Aura Será que vai começar a hitar todos os mobs perto? Como que funciona isso? Enganamento Kill Aura O que que você faz? O bom que ela tem aí a fiação 25 Inca Brava e Pilhagem 15 Ou seja Dá pra gente matar os mobs aqui bem facinho Olha o Golem como morre rápido Parece que a gente tá usando força E os Creeper aqui Então nem se fala Sem falar que dropa muita coisa Olha Olha o tanto de drop Que tá vindo pra mim Inclusive o cara lá já arrumou os drop Olha Tá funcionando certinho Cadê o Wither? Por que que Ah tá aqui em cima Você tá voando né Safado Vem aqui apanhar Tem 3 Wither Deixa eu matar ele Deixa eu pegar agora Estrela do Nether É bom que dá pra fazer um sinalizador Bem fácil Farm do Wither aqui Isso Desce Desce que você apanha Boa Olha 10 estrelas do Nether Por vez Isso Entra na terra aí Tá regando já Não aguentou o combo aqui Vai morreu Morreu mais um 10 coisas por vez O problema é que eu vou morrer de fome Preciso de carne podre Chega aí Pigman Chega aí Chega aí Chega aí Aí Boa Não é a melhor comida do mundo Mas é o que tem pra hoje né Bom Será que se eu tirar spawner Sem toque soave Vai funcionar Eu vou testar no Pigman Que deve custar menos Funcionou Legal Vou tirar todos os spawner aqui Fazer um drop Um presentinho pros caras Lá no spawn Tá tudo aqui os meus spawner Vamos lá fazer a galera feliz Aí olha só que eu escrevi Drop do spawner no spawn Até que combinou Só deixa eu colocar Essas minhas coisas aqui na espada Não deu certo Esse aqui Deu Beleza Esse aqui Não deu certo também Olha Consegui aqui mais um encantamento Na minha espada E vamos começar a dropar Uns spawner aqui pra galera Olha Já foi um de Blaze Agora acho que foi um de Wither Toma aqui um Golem Esse aqui acho que é o de Creeper Que eu mais tenho Toma aqui Pigman Vamos dropando tudo aqui pra galera Acho que vai dar um spawner Pra cada um Vai fazer bastante gente aqui feliz Olha o cara lá Tudo felizão Peguei GG Boa moleque Parabéns Toma aqui os drop também Toma minha picareta Toma 7 Toma tudo Toma 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 até a minha espadinha com o Kiwara Até a redstone ali Melhor de todos foi a redstone Inclusive Drop aqui pra todo mundo Deixa eu pegar aqui o meu money Vamos pegar em cheque então De 800 mil Olha só Olha só Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Cheque de 800 mil aí pra galera Vou pegar até o meu XP E converter pros caras Converter 100 mil Será que isso vai dar? Boa Olha Deu e sobrou um monte ainda Toma aqui 100 mil de XP Vamos pegar 1 milhão de XP Não 1 milhão não tenho 500 mil devo ter Boa Tá aqui ó 500 mil de XP pra você Deixa eu pegar aqui Mais 500 mil de XP Não Já não tem tanto Beleza Aqui ó 400 mil de XP pra você ali E olha Começou o evento corrido aqui Só que infelizmente eu não vou poder entrar Porque esse vídeo já tá muito Muito longo Esse servidor aqui É o servidor com mais novidade Que eu já vi Sério Tem muita Muita coisa aqui E eu não tenho tempo pra mostrar tudo isso Em um só vídeo Inclusive Olha que legal Aqui o coisinha Caindo areia O relógio aqui De areia Agora eu entendi Isso aqui é time work O servidor Por isso que tem aqui né Coisinha do tempo Bem bacana E aqui embaixo é spawn Aqui onde a galera tava Tava fazendo drop Tudo O cara já ganhou O evento corrida Nossa se eu soubesse que fosse tão rápido Eu tinha ido participar Mas também tem várias outras coisas Aqui nesse servidor Que eu não vou ter tempo Pra mostrar Mas isso aí Quem for jogar Que descobre sozinho Eu mostrei as mais importantes Mais legal O resto você descobre Tipo tem o barra voto Tem o x1 Tem as regras Que esse cara Eu não tava sabendo Por isso que ele foi banido Mas isso aí Vocês já vão descobrindo com o tempo Se você também gostou desse servidor Assim como eu Achou bem interessante Com muita coisa nova E quer vir jogar aqui O IP tá aí na descrição É só você copiar E colar no seu Minecraft A versão dele é 1.8 É pra pirata Original também E é isso aí Não se esquece de deixar o seu like Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu Falou nóis Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON